E aí pessoal, e se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, vídeo de agora cara, vídeo de hoje é exclusivamente para falar uma coisa para vocês Que eu falei que ia falar de manhã no vídeo de notícias que saiu de manhã Aliás, se você da galera do online ainda não viu esse vídeo, o link está na descrição, ok? Bom, de manhã eu falei que ia falar o motivo de eu tanto estar fora do YouTube nesses últimos dias E estar meio fora também do Twitter E galera, eu estou resolvendo algumas outras coisas que ainda envolvem aquela história da faculdade Mas tem uma coisa em especial aí que eu tenho dedicado os últimos 3 dias aí A me preparar melhor, a fazer um vídeo especial para isso Que é o YouTube Next Up 2016 Eu não sei se vocês conhecem isso, vocês já devem ter visto em outros canais por aí E se eu não tenho enganado, o Bessa fez um vídeo falando disso e tal Mas eu não cheguei a ver o vídeo todo, então eu não posso falar para vocês Mas o Bessa chegou a fazer um vídeo sobre isso O que é o YouTube Next Up 2016? Galera, a última informação que eu tenho disso, que é a última vez que rolou isso no Brasil Foi há 4 anos atrás, foi em 2012 E o YouTube Next Up é uma espécie de concurso para eleger alguns canais Que eles dão uma espécie de bônus para você comprar em equipamento Em 2012, as únicas informações que eu achei foi em 2012 Eu não sei se rolou em 2015, 2003, 2014 Eles dão uma espécie de bônus, naquela época foram 20 mil reais para você gastar em equipamento e tal E eles proporcionam também uma viagem para você ao YouTube Spaces em São Paulo Para estar dando um curso durante 5 dias Cara, naquela época lá, para você ter uma ideia dos ganhadores Só vou citar para vocês aí Quem ganhou foi o David Jones O David Jones eu já sabia fazia bastante tempo Porque eu sempre escutei ele falar isso Ganhando o YouTube Next Up lá, 20 mil reais em equipamentos e pá E outros canais, como por exemplo, o canal do LubaTV O canal daquele maluco lá do Chocolate, lá do Milho Wonka Tem outros canais também que ganharam São pessoas que há 4 anos, cara Há 4 anos atrás, em 2012 Estavam ali começando e tal O David Jones ainda tinha o estúdio Pirata em si Nem era tanto o Gameplay RJ E esse concurso aí, ele serve para selecionar alguns canais que estão ali Tenham foco, beleza? Estão evoluindo e tal Inclusive eu falo que se você cumprir os requisitos Você pode sim tentar participar E como funciona mais ou menos essa história aí Você vai ter que fazer a sua inscrição A data vai até... a inscrição vai até o dia 3 de junho, na sexta-feira agora E você tem que mandar para lá um vídeo que represente o seu canal Com o seu conteúdo, as suas metas Algumas coisas do gênero assim Eu vou deixar o edital na descrição para vocês lerem Você tem que cumprir alguns pré-requisitos Por exemplo, tem um dos requisitos lá que fala De 10 a 100 mil inscritos Não pode ser mais nem menos que isso Mas eles deixam você burlar essa regra, pelo que eu entendi Não burlar, mas você pode fazer inscrição sem isso Tem algumas perguntas que você precisa responder E sobre esse vídeo aí Ele tem que ser um vídeo representando o máximo possível o seu canal Se você digitar aí o YouTube NextUp aí Brasil no YouTube Você vai achar alguns outros canais que já fizeram um vídeo disso Tanto de 4 anos atrás Quanto de 2 pessoas que eu vi só até agora Que fizeram para esse ano E eu vi que muitas pessoas mesmo receberam esse aviso Tem alguns pré-requisitos lá e tal Que você tem que ler certinho as regras E eu estou querendo, cara, ver se eu consigo isso Tem uma coisa que vai me impedir Eu tenho quase certeza Uma coisa que pode acabar me impedindo Mas eu estou fazendo um vídeo especial para isso aí Então por isso que o canal está meio parado Estou investindo um pouco de tempo E associado a isso Eu estou querendo fazer uma coisa Já estou fazendo também Que eu estou querendo colocar no canal há muito tempo Beleza? Então esse é um dos motivos aí Eu estou me preparando Fazendo um vídeo especial ali para o YouTube NextUp E eu falo para vocês que são inscritos no canal Cara, continuem ligados no canal do Giga Continuem ligados no canal do Ponteiro No canal do Epico Nos parceiros que estão aí Porque a gente tem praticamente ali o mesmo foco E tudo que eu não postar Que eles vão acabar postando, beleza? O mais importante que eu vou sempre postar Se sair a atualização da 0.15 Eu vou deixar esse projeto aí em segundo plano E trago a atualização Trago a notícia Penso em começar a fazer análise da 0.15 Mas por hora é isso, beleza, galera? Então se você tiver alguma dúvida sobre o YouTube NextUp Você pode deixar aí embaixo Eu não garanto que eu vou responder tão rápido Mas a gente tem até sexta-feira para isso E quando o vídeo ficar pronto Eu vou lançar ele público aqui no canal Eu conto com o apoio de vocês Infelizmente, eu não sei se vai ter votação Quantas pessoas vai ser real certo Pelo que eu vi vão ser 16 Entre 10 mil e 100 mil inscritos Que você pode se inscrever Vão ser 16 youtubers que vão ser selecionados E é mais ou menos isso, cara É um vídeo sem edição esse daqui Talvez eu acabe excluindo ele do canal a qualquer hora Mas é esse o motivo da frequência de vídeos estar baixa, cara Minha dedicação exclusiva a esse projeto, beleza? Então, isso aqui é claro que é para trazer uma melhor qualidade para vocês E é claro que eu quero ver se eu ganho também É um desafio pessoal para mim, né? Mas enfim, galera Era isso que eu queria comentar Você pode deixar deslike aqui Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito tempo no ar Se você não gostou dessa notícia E se você gostou, pode deixar um like aí Compartilha Se você quiser participar O link para você poder fazer a sua inscrição Está aqui embaixo Junto com o link do edital Para você ler lá as regras sobre a premiação Os cursos e tal E é isso, galera Manter a calma Joguem o jogo Falou e até mais Tchau 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 Tchau